E os semáforos em empatinga estão com problema, todos nós já sabemos, há muito tempo. O que muitos motoristas sabem e às vezes nem percebem, são que faltam semáforos em vários lugares da cidade, em pontos perigosos. E para falar sobre alguns desses pontos perigosos, estamos com um repórter neste exato momento, lá no bairro Esperança, que vai falar sobre esse assunto. Exatamente. No bairro Esperança, na rua Crisântemo, com Beladona e com Arthur Zevedo no Baideal, é um ponto crítico que entra ano e sai ano, entra eleição e sai eleição, entra prefeito e sai prefeito, entra vereador e sai vereador e este semáforo nunca que chegue. Olha, eu acredito que um semáforo aqui seria de grande valia, já que é uma via de trânsito rápido e que alguns pedestres também passam aqui durante o dia, vão para a igreja. Então o semáforo vai ser de grande valia para evitar vários acidentes que venham ocorrendo, em trajeto de trabalho e durante o mês. Melhor, está mais tranquilo, tem que mudar muito acidente. E para atravessar aqui sem semáforo, a única faixa elevada, lá embaixo, vamos dizer que aquela moça está atravessando, com um semáforo que só fica desligado. E aqui, como é que faz para atravessar? Não há possibilidade sequer de atravessar, a não ser no risco agora, por exemplo, que estou fazendo, de atravessar no meio do asfalto, sem faixa. Bom, a gente vai continuar de olho e vamos cobrar da prefeitura para que o semáforo seja colocado o mais rápido possível. O que você achou dessa reportagem? Deixe o seu comentário em nosso portal atvdoporco.net ou em nossas redes sociais. Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. A TV do Pouco, 12 anos, a gente se encontra aqui. A TV do Pouco, 12 anos, a gente se encontra aqui.